Olá meus amores e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu hoje estou de volta com um novo vídeo para vocês e vai ser assim um dos últimos aqui em frente à minha árvore de Natal porque o Natal já passou, espero que vocês tenham tido umas ótimas festas, um ótimo Natal e também que se estejam a preparar para o Ano Novo, não é verdade? Eu tive um excelente Natal, por isso eu decidi vir aqui partilhar convosco as coisas que eu recebi no Natal, as prendinhas que eu recebi, porque eu sei que vocês gostam de ver este tipo de vídeo, portanto, antes de começarmos com o vídeo, não se esqueçam então de deixar desde já um grande gosto se gostam deste tipo de vídeos, subscrevam também o canal aí em baixo se ainda não fizeram e claro, ativem as vossas notificações ao clicarem no sininho. Antes de começarmos com o vídeo, não se esqueçam então que hoje é o último dia para poderem participar no sorteio de Natal que está a ocorrer aqui no canal, eu vou-vos deixar um link aqui em cima e aí em baixo para vocês poderem ver o vídeo e também verem as regras como podem participar. Eu estou-vos a oferecer um conjunto de maquilhagem da Benefit que tem um valor de 140€ pessoal, portanto, vão aproveitar e ainda têm hoje até à meia-noite para participarem nesse sorteio. Por isso, como eu disse, eu vou deixar os links então aqui no vídeo e também na caixa da descrição e agora sim vamos então avançar com o vídeo. Portanto, as prendas que eu vou mostrando não estão por ordem nenhuma, eu vou só, tipo, tirá-las do saco e mostrar-vos. Portanto, a primeira coisa que eu vos vou mostrar é esta sweater, ou seja, camisola de malha da Oshu que eu recebi, que eu acho super fofa, diz Merry Christmas aqui em baixo e é super natalícia, super querida e como vocês sabem e a minha família também sabe que eu amo o Natal, isto, tipo, is very appropriate e eu acho super, super gira. A seguir recebi outra sweater e esta é então da Stradivarius e é naquele tom de rosa que eu amo. Ela é super, super macia, é naquela malha mais tipo voludo, super fofinha e super gira e tem, tipo, o desenho dela em si é muitíssimo gira e como vocês sabem, isto é uma das minhas cores favoritas, portanto, eu amo. A seguir recebi então esta paleta da Fenty Beauty que se chama Kilowatt Foil e é uma paleta de iluminadores. Vem com 7 iluminadores e eu vou vos mostrar a paleta, é absolutamente linda. Portanto, não só é a embalagem linda, mas depois a paleta em si também tem os tons da embalagem, diz Fenty Beauty. Aqui por trás dizem então todos os nomes de cada iluminador e depois, for the good part, eu amo esta paleta, pessoal. Como vocês sabem, eu amo iluminadores e, portanto, isto é tipo very appropriate. Vem então com estes tons todos e eu acho que são os iluminadores mais bonitos. Depois recebi também outro iluminador da Fenty Beauty e sim, este é então o Trophy Wife, que é sim, são mais tipo, o iluminador mais popular e mais lindo de sempre. Como vocês sabem, vocês já devem ter visto este iluminador sendo usado por vários youtubers, mas claro, eu tipo, já andava com o meu olho nele há muitíssimo tempo. Este, como eu disse, é então o Trophy Wife. Novamente, a embalagem em si é linda e depois, claro, o iluminador is like the freaking bomb.com. Como vocês podem ver, eu já o estou a estrear e é tipo, magnificent. Eu amo, amo, amo este iluminador, a sério. It's just life, right? Ok. Se calhar um bocadinho exagrado, mas eu amo. Depois recebi este pack de Odisseias, que é uma experiência de spa para uma pessoa e pode ser massagens, circuitos de água, cuidados de beleza, etc. E pode-se escolher entre 275 experiências e eu adoro isto. Eu acho que isto são ótimas prendas e eu adoro também, adoro dar, mas também adoro receber, claro. E quem é que não gosta de um dia de spa e de beleza? Am I right? Depois, para continuar com este tema de spa, recebi então Dory Flamme, este conjunto. E este conjunto vem com três produtinhos. Um é o creme para o corpo, outro é o subnete. E este é então o gel douche, que é também ótimo. E é no tom, e é no tom não, é no cheiro de morangos, o que é just the greatest. Pois, recebi então este perfume da Juicy Couture, que é o Viva La Juicy Gold Couture. E eu ainda não o abri, porque eu não sei como é que ele se cheira. Então, o que a minha mãe disse foi para eu ir cheirar antes de abrir. Porque realmente não tenho conhecimento deste cheiro. É um dos perfumes deles, os novos, portanto, eu quero ir cheirar para ter certeza que eu gosto dele e que, pronto, não o vou trocar. Mas a Juicy Couture tem os perfumes melhores de sempre. É sempre os perfumes que eu utilizo. Portanto, eu tenho a certeza que vou gostar imenso deste cheiro deles. Mas só a embalagem em si deles é sempre tipo so, so cute. Depois, recebi então duas agendas. Esta mini agenda e depois esta agenda também linda da Stradivarius, que é tipo, todos os dias tem a sua página. Que é super, super, super útil. Como vocês sabem, para planear os vídeos e para planear o resto da minha vida, eu adoro agendas. E esta então, 2019. Depois, recebi então este casaco lindo da Zara. E eu já tinha visto este casaco em preto. Mas, em preto, o S e o M, estavam os dois escutados. Portanto, o meu namorado optou por também me oferecer este casaco, mas então em rosa. A única coisa que eu tenho que fazer é ir trocar por um tamanho mais pequenino. Porque eu queria que este casaco me desse com aquelas camisolas de malha grossas. Mas, eu acho que o S vai ser suficiente. Porque o M, realmente, fica muitíssimo grande. Mas, eu amo o casaco, pessoal. Eu amo, amo, amo. E, eu acho, tipo, o casaco mais fofinho e mais lindo. E é igualzinho ao preto que eu tinha visto. Só que em rosa, realmente, é mais giro. Porque, assim, pode-se vestir, tipo, uma outfit toda, tipo, em tons mais escuros. E, depois, ter este casaco bem em rosa. Como vocês podem ver, continua com os meus tons favoritos. Que é este rosa bebê, assim, mais sujo. Assim, tipo, just the cutest. A seguir, recebi também este casaco lindo da Zara. Mas, por acaso, funny story, eu tenho um casaco igualzinho a este também da Zara. Que já tem, mais ou menos, dois anos. E, a minha mãe nunca se apercebeu disso. Portanto, ela ofereceu-me este casaco. E, eu amo, realmente amo. Porque ela disse, ah, este casaco tem mesmo a tua cara. Só que, claro que tem. Porque eu já o tenho. Portanto, tenho muita pena de o ir trocar. Mas, também, novamente, ficar com dois casacos exatamente iguais. Não faz muito sentido. Portanto, é que eles são mesmo o mesmo casaco. Portanto, a mesma cor. Foi exatamente o mesmo casaco. Portanto, não faz mesmo sentido algum. Mas, ela acertou em cheio. Isto é exatamente o meu estilo. Eu amo este casaco. E, daí, pronto. Que também já o tenho. Isso não foi ela como ofereceu. Porque, na volta, pode ter sido isso também. Não é verdade? É super fofinho. É preto. Todo em polinho por dentro. E, depois, assim, macio por fora. Eu, realmente, acho o casaco um amor. Por último, recebi, então, claro, os chocolates que fazem parte do Natal. Não é verdade? Estes perfectos cheios que eu amo são ótimos. E, depois, também recebi estes bombons da Arcádia. Que, também, são ótimos. E, pronto. Chocolate, tipo, I love. You can't go wrong with chocolate, right? Também, depois, recebi algum dinheiro. Mas, pronto. Isso não se tem que mostrar. Mas, isto, então, é tudo das minhas prendas de Natal de 2018. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu queria só partilhar convosco. Porque vocês, o ano passado, também gostaram imenso deste vídeo. Portanto, eu decidi partilhar, novamente, as minhas prendas convosco. Mas, eu espero que vocês tenham tido um Natal excelente. Cheio de coisas boas. E, ao pé das pessoas que vocês mais gostam. Novamente, se gostarem deste vídeo. E, não se esqueçam, então, de deixar um grande gosto. E, subscrevam o canal aí em baixo, se ainda não fizeram. Ativem também as vossas notificações. Para ficarem a par de todos os vídeos que vão saindo aqui no canal. E, novamente. Já disse novamente, está aí mil vezes. Mas, não se esqueçam de participarem no sorteio de Natal. Que vai acabar hoje, à meia-noite. Portanto, não se esqueçam. Vão participar. Vocês podem ganhar aquele prémio excelente. O conjunto lindo de maquilhagem da Benefit. Vão participar. Partilhem com pessoas que vocês acham que também estariam interessados em ganhar este conjunto da Benefit. Amanhã, eu vou, então, anunciar o vencedor na caixa da descrição deste vídeo, do sorteio. E, também, nos meus Insta Stories. Portanto, fiquem atentos. Isto foi, então, tudo para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vejo-vos, então, no próximo vídeo. Tchau. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto